Eu Estava Ali Aos Pés Do Vento Fui a voz que lá do sertão te chamou Você disse não e chorou Aves cantantes, matas gigantes Solos plantantes em flor Aves cantantes, matas gigantes Solos plantantes em flor Rios de amor Caso te acometa a saudade Vou deixar aberta a porteira Tão sozinha nesta cidade A pensar em mim a noite inteira Você diz que quer, mas não vem Eu não posso te obrigar a tentar ser feliz Se você vier, meu bem, virá porque quis Só te peço, vem Vem, meu amor Aves cantantes, matas gigantes Solos plantantes em flor Aves cantantes, matas gigantes Solos plantantes em flor Rios de amor Rios de amor Rios de amor Amanheceu Amanheceu Peguei a viola Botei na sacola E fui viajar Amanheceu Amanheceu Peguei a viola Botei na sacola E fui viajar Amanheceu Peguei a viola Botei na sacola Botei na sacola E fui viajar Botei na sacola Amanheceu Peguei a viola Botei na sacola E fui viajar Em Porto Alegre O tal de coronel Pediu que eu musicasse Os versos que ele fez Para uma china Que pela poesia Nem lá em Pequice Vem tanta altivez Amanheceu E amanheceu Peguei a viola Botei na sacola E fui viajar Amanheceu Peguei a viola Botei na sacola E fui viajar